Olá a todos, você está no canal Conexão Frenética Como muitos de vocês gostaram do último vídeo Tentando adivinhar os personagens de Naruto Resolvi fazer a parte 2 E dessa vez não vai estar fácil Se está pronto, vamos começar Valendo! Sasuke Jiraiya Kiba Sasori Rock Lee Tobirama Orochimaru Shino Mizuki Kakuzu Yamato Iruka Kimimaru Hashirama Bom, esse foi o vídeo Comente quantos você acertou E se gostou, deixe o like e inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!